A galera saindo uma música nova aí, vou cantar um trechinho. Brasil, terra de Santa Cruz, culturas, peles e povos, de norte a sul. Brasil, nasabumba ao erimbau, do chote ao chachado, todos somos um. Sou brasileiro, do Iaupoque ao Chuí, sou brasileiro, aqui eu sou feliz. Sou brasileiro, do Iaupoque ao Chuí, sou brasileiro, aqui eu sou feliz. Brasil, terra do Nosso Senhor, dos vales ao litoral, da Serra ao Pantanal. Brasil, do Congado ao Carnaval, da Bossa Nova, Choro e Samba, de Vinícius e Dagal. Sou brasileiro, do Iaupoque ao Chuí, sou brasileiro, aqui eu sou feliz. Sou brasileiro, do Iaupoque ao Chuí, sou brasileiro, aqui eu sou feliz.